E isso tudo vai mudar agora quando chegar o Aether SX2, esse vai ser o novo emulador para Android. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Retro News é esse formato onde eu trago para vocês as principais notícias do universo dos consoles portáteis da última semana, aqui de bandejinha para vocês. Em troca, vocês só precisam deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo em grupos retrogamer, quem sabe virar um membro aqui do canal, quem puder. O nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos e aqui no meu canal tem vídeo todo dia, às vezes mais de um vídeo por dia. Tem live também toda terça, quinta e domingo. Mas sem mais delongas, vamos aqui já para a primeira notícia, que é um novo console da Polkiri já está disponível, é o Polkiri A30. Eu já fiz vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card, e ele é um clone do Game Boy Advance, não o Advance SP, ele já tem o B90, que é um clone do Advance SP. É esse aqui ó, agora eles criaram um clone do Game Boy, aquele tradicional na horizontal, muito, muito maneiro. Eu não comprei, eu sei que o nosso parceiro do Asis Digital comprou, então se você quer ver depois o unboxing dele, deve chegar daqui a umas duas semanas lá no canal dele. O Polkiri A20, então uma outra notícia já até, para a gente ir assim, Polkiri A20, novo console da Polkiri, também a gente já fez vídeo aqui sobre ele. Ele vai rodar Android, não tem tela touch, mas ele é bem promissor, tem vários botões, tem muito botão, deve ser bem legal. Estou curioso para ver, eu não tenho interesse, principalmente porque ele não tem dois analógicos, para mim faltam algumas coisinhas básicas que um console na vertical deveria ter. Eu já tenho um Retroid Pocket 2, normal, que deve ser semelhante a ele. Vai chegar em breve, como vocês sabem aqui em casa, o Retroid Pocket 2+, esse eu estou muito animado, porque esse vai rodar Android 11, se eu não me engano, e vai conseguir molar GameCube, o que torna ele um console da nova geração, para a gente explorar em 2022. Esse console aí, de repente, você pode estar interessado, se você gosta de Android, mas eu não recomendaria muito não, porque o Retroid Pocket 2+, está custando 99 dólares no site oficial deles, mais uns 11 dólares de frete, mas a previsão é que em breve ele deve ir para o AliExpress também, vender lá, e quem sabe você não consegue dividir em seis vezes, frete grátis, cupom, e pagar mais barato. Eu não comentei aqui nesse vídeo ainda, mas eu tenho um site chamado victoriamini.com ou .com.br, lá eu tenho o guia de todos os meus consoles portáteis, e também tenho links de compra, e comprando pelos links do meu site, mesmo que não seja um produto de lá, você pode abrir o link, navegar até o produto que você quer, colocar no carrinho e comprar, eu ganho uma porcentagem da compra sem custo adicional para você. É uma forma de você fortalecer o canal sem nenhum custo adicional para você, então, sempre que você puder acessar o meu site e abrir pelos links de lá, e adicionar um produto no carrinho, ajuda demais. Vamos voltar aqui para as notícias. Essa notícia já está dada, as duas primeiras foram rapidinhas, eu vou falar agora sobre a última notícia, que é a thumbnail desse vídeo, e também já fiz dois vídeos sobre isso. Vou deixar um deles aqui na bolha, e depois, durante esse vídeo, deve aparecer um outro aqui em outra bolha. Esse é o novo emulador de Playstation 2, que está saindo para Android. Tem toda uma controvérsia, o concorrente deles, o Damon, é muito predatório, já tentou, por exemplo, registrar os nomes de emuladores concorrentes, para tentar tirá-los do mercado, já tentou processar emuladores concorrentes, quando, na verdade, o próprio Damon roubou o código do PCSX2, não deu os créditos e cobra por isso, por aí. Então, a comunidade RetroGamer não respeita o Damon. O problema é, é o único disponível, é o único emulador de Android disponível bom. Tem o Play! Exclamação, mas ele é, pelo menos, dos meus testes, não funcionou nem perto como o Damon. E o Damon também não é lá essas maravilhas, porque como eles roubaram o código do PCSX2, eles não mandam tanto, assim, de melhorar aquele código. E como eles roubaram, eles não têm uma boa relação com o PCSX2, para compartilhar da mesma comunidade, compartilhar dos mesmos avanços, das descobertas. E isso tudo vai mudar agora, quando chegar o AetherSX2. Esse vai ser o novo emulador para Android. Taki, o Dom, o maior YouTuber de consoles portáteis do mundo, ele fez um vídeo ontem, que já tem aí quase 50 mil visualizações. Vai lá no canal dele, é esse canal aqui. Eu não vou dar play no vídeo dele, mas eu acho que você deveria ir lá no canal dele e assistir. Inclusive, em consoles que têm processador parecido com esse do X18S, e parece que tá rodando, sim, melhor do que o Damon. Se tudo correr bem, talvez até o fim do ano, ou início do ano que vem, a gente deve ter um novo emulador de PS2 rodando muito melhor do que tudo até agora, nesses nossos portáteis. Quem sabe no nosso, no Retroid Pocket 2+, que eu comentei há pouco tempo, que é pequenininho, talvez ele rode o PlayStation 2 nessa telinha também, ele tem todos os analógicos, tem tudo, pode funcionar, é interessante. E é isso. Esse daqui tá sendo um Retro News muito menor do que todos os outros Retro News, mas é porque essa semana eu fiz muito vídeo extra. Já fiz aqui um vídeo, vou colocar de novo aqui na bolha, eu tenho que lembrar essas bolhas, às vezes depois é difícil de eu lembrar. Mas se eu lembrar, vou colocar aqui na bolha o vídeo do GTA, aconteceu a versão definitiva de GTA, que só piora, só a ladeira abaixo, toda hora a gente descobre uma coisa pior. Tem essa novidade, novo emulador de PS2, me fala aí nos comentários, já fiz bastante vídeo sobre isso, mas vou continuar fazendo, acompanhando as novidades dele aqui. E a gente falou ali primeiro desses dois novos consoles da Polkiri, esse que já saiu faz uns 7 dias, esse daqui que tá saindo agora, ou vai sair dia 25, sei lá, vai sair já já, muito em breve esse daqui vai sair. E esse daqui já saiu, são dois novos consoles, o A20 e o A30, apesar deles terem um nome muito semelhante, eles não tem nada a ver um com o outro, a Polkiri ela simplesmente inventa nome aleatório por aí. E aproveitando, essa semana eu tô fazendo uns vídeos de como você pode jogar oficialmente seus jogos nos emuladores portáteis nossos. Eu gravei um vídeo ensinando a passar os seus jogos de PSP oficialmente pra dentro dos seus consoles Android ou celular, fiz um vídeo ensinando a pegar as bios de Playstation 1 de dentro do PSP e passando também pro console, acabei de gravar um do GBA, e pretendo fazer mais vídeos assim. O problema é que o YouTube não compartilha esses vídeos, eu tenho até medo deles serem tirados do ar, porque eu não encontrei nenhum outro vídeo assim pela internet, ensinando a fazer essas coisas. Então, eu sei que não é ilegal, eu sei que é a maneira correta de se jogar retrogame, mas não tem muito vídeo disso aí na internet. Eu fiz um, se você puder dar uma força, ir lá e compartilhar em grupo Retrogamer, dar like, procurar aí esses vídeos, ensinando a extrair as bios, ou os jogos originais dos cartuchos, ou dos CDs, eu agradeço muito. Galera, quero aproveitar também e agradecer aos membros, os membros que fazem os vídeos aqui acontecerem diariamente. Aqui no canal tem vídeo todo dia, de segunda a segunda, às vezes tem mais de um vídeo por dia, e toda terça, quinta e domingo tem live também. O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos, e pra virar um membro, eu só apertar esse botão de seja membro aqui embaixo, dá uma checada ali. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto, no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho